Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos High on Knife, o novo jogo, ou o primeiro jogo, de Joyce and Royland. Ele é conhecido pela série Rick and Morten. Eu confesso que não sou o maior fã de Rick and Morten, mas quero experimentar este FPS que tem a particularidade de as armas a serem personagens vivas e falarem com o personagem principal que o jogador controla. E portanto, estou aqui só no início, muito estranho, mas vamos já aqui colocar Play. Estamos aqui com um jogo com um aspecto Doom e vamos ver como é que ele se transforma com gráficos, vamos lá, 6-bits, 8-bits, como quiserem. É para fazer o tutorial, ok. Vandem ver este aspecto assim meio deslavado. Aquela imagem em baixo do menu a imitar o Doom. Ou seja, o tutorial está a gozar connosco e está-nos a dizer. Como se fosse um maior jogo. Ok, afinal não há Double Jump. Esta é uma forma deslocada de nos dar o tutorial. Estão a ver o humor deslocado, é aquilo que se espera deste tipo. Ok, funciona bem. Ah, é o C, para Crouch. É a tua entrega. É a gozar basicamente com o tutorial de todos os jogos. Malta, eu, dá-me vontade de fazer isto. Alguns tutoriais como carrega-nos espaço para saltar, para baixar, carrega-nos o botão esquerdo do rato para disparar. E ele diz, é genial, estás a disparar, estás a fazer cenas do tutorial. E pronto, é isto. Os inimigos nem sequer disparam o Tombaço enquanto isso. Ah, disparo, mas não nos acertam. Ok. Olhem só a imagem da personagem que ele vai atirar. Ok. Isto está um bocado... Então, saltas ou não saltas? Ah, bom. O que é que és da malteia vai aqui para o outro dia? Tudo com a cabeça de abobras para trás. Oi? Estão-me aqui a bater. Estão-me a bater no capacete. Engraçado o som. Oi? O que é que andei? Estão-me a bater à porta. Ah, bom. Estamos a esconder o jogo. Então, isto é assim? Ok. E vais-te nifar pó de arroz? Vamos lá, vamos lá, tenta um pouco. Não. Não quero. Você sabe que é bom para a sua depressão, certo? Ok. Nós vamos totalmente arragar hoje. Eu não posso esperar. E eu tenho a minha professora Jen e certeza que ela traga o bom. Você sabe que ela quase tem um DUI? Não me diga a ninguém. Isso é um segredo. Mas todos já sabem. Ah, é para escolher a nossa cara. Ok. Pode ser. E aí você está. Eu senti como eu estava perdendo a minha mente. Então, você quer algum ou não? Ok. Mais para mim, então. Ok. Vamos voltar ao nosso jogo? Não, desligamos. Pronto. Seguimos para o jogo tutorial original, malta. E então, posters being dead. Estes posters causaram alguma polémica por supostamente terem sido criados por Inteligência Artificial. E reparem. posters de filmes. Ok. Muito estranhos. Siga. Quero só ver a parte em que a personagem apanha a arma. Isso é o que era interessante de ver. Ou qual é que é a justificação para termos. este é o quarto. Vamos sair daqui. Na casa. A mãe me disse que eu estava em cargo. Ela fez isso em segredo, então não ia afastar as suas sentimentos. E o pai disse que ele, flat out, não te ama. Eu te amo. Foi, na verdade, uma grande coisa. Tu és uma grande junkie. Por favor, a mãe te deixou uma nota no frio. Vá ler-a. Então venha-me de fora. Eu preciso de sua ajuda em pegar a festa de partida. Deixe-me de fora da loja. Ok. Queres buscar coisas para a festa? Deixa lá o que é que os pais me disseram aqui. Vem na lista. A lista é hora. Será que vai ser legal? O segredo vai ter o pai antes de ir embora. Espero que não. Ok. Não querem que a gente passe o dia todo a jogar videojogos. E, portanto, devemos seguir o exemplo da nossa irmã Lizzie. Portanto, ela... Ela já foi aceita em 3 grandes escolas. Portanto, ela é... Altamente, é o grande exemplo. Portanto, não se droga nem nada. Então vá, mana. Bora lá seguir o teu exemplo. Onde é que andas? Vá lá. Eu não quero que o traga todo a minha própria. Certo. És muita chata, mas chega. Olha, o Flamingo. Será um pokémon este? Não. Uma nave espacial. Ataca extraterrestre. Sai extraterrestre. Olá. Não é nada que a gente tenha cenifado. Parece o Java. Ah, oh. Vai ali o vizinho. Mr. Pilfrey. O que é chamada? Uh... Dementia. O que está acontecendo aqui? Mártha? É você? Ah, meu Deus. O que ele fez para o Mr. Pilfrey? Foi absorvido. Nem sequer utilizaram a boca para o comer. Olá. Vem a doa. O que está acontecendo? O que? Ok Estás bem? Olha a arma que fala Pronto é isto Está giro A arma está mesmo engraçada Com os dias nos trailers Ah é assim O que é isso? É que está falando com você? Talvez nós devemos voltar à casa É muito importante que você ouça tudo o que eu digo Ok É o dia de sorte agora Nós podemos sobreviver isso juntos Se você ouça comigo G3 vai virar toda a espécie de droga Você pode lidar com a arma? Porque eu sou uma arma E se você não usou para matar os G3 Você sabe que eles vão matar a gente Ok Boa Funciona bem Está-me a chamar a alien A alien por cima Ok Nada que a gente já não tenha treinado Os FPS dos jogos Como é que a gente vê A quantidade de munições Não se vê, não é? Não se vê, não é? Você sabe que você tinha que matá-los, certo? Foi eles ou você E eu também E eu preferiria viver E eu tenho uma voz aqui Eu tenho uma escolha nisso Ok, ok Tu tens voz Pronto Isto é completamente deslegrado Também tem uma arma falante este O que é que eu vou fazer? Sim Sim Não é possível Aqui? Ok Ok Meu Deus a confusão que se estudou para aqui Uma invasão extra trestos Eles andam para a esquerda e para a direita Depois de serem os mais inteligentes possíveis Eu acho que este jogo vai viver muito À conta do humor Das bocas da arma Por que você não vai ficar bem, basicamente? Ok, vamos fazer isso Ok E a nossa irmã, o que você está aqui fazendo? Oh, obrigado a Deus que você está vivo Eu apenas matei um alien Uau Tenho o micro-ondas Ok, está ligado ao micro-ondas Você tem o micro-ondas? Você tem o micro-ondas? Você tem o micro-ondas? Hum Ok, eu vou conseguir Vamos lá para fora? Estamos em outro planeta, é isso? Uau Básicamente a nossa casa viajou Não sei como vamos encontrar o Gene Vamos só perguntar Há todos tipos de alienígenas aqui Vamos só perguntar Ele é famoso Ok Ok E pronto Malta, não vos vou dar muito mais spoiler Era mesmo um cheirinho Só para perceber A nossa relação com Com a arma Está aqui um sem-brigo Olá 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 Sem-brigo O que você quer? Você não é o famoso O famoso O famoso Gene Zeruthian Você? Quem está me perguntando? Você tem um olho morto Ele tem três olhos Um Já está desquido Era aquela ali em cima Gene Zeruthian Bounty Hunter Portanto era este O voice acting brutal Já não tem pertence Não tem nada Agora que eu estou a ver também Mas você disse O que você disse? Eu disse que O que você disse? O G3 cartel? Oh, o que Oh, o que Comon, isso é Crazy Mas Ok, o que O que O que É O que O que O que O que Eu E espera, queres a casa de volta? Sim, isso é um ótimo Também gratuitamente para quem é subscritor Deixem o like para este vídeo E vemo-nos no próximo, um grande abraço